O tempo é mesmo relativo. Tem hora que um minuto demora. E hora que as horas voam. A FURB quer sim que você passe no vestibular. Mas também que passe os melhores anos da sua vida. Que faça o que você gosta. O que importa não é quanto tempo vai levar. Mas o que você vai levar desse tempo. FURB. Inspira inovação.